Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como tem sido a minha participação na Maratona 90 Dias, Método de Lícia e de Espacate. Eu tenho uma agenda muito tribulada, eu tenho três grandes atividades que tomam muito meu tempo. Eu sou funcionária pública, universitária e professora de dança do ventre. E eu tenho o sonho de fazer a abertura já há alguns anos, mas o que eu coloquei nas minhas resoluções de ano novo deve ter uns três anos. Quem nunca, né? O ano não deu ao passeio pro próximo, você foi o próximo. Até que chegou esse, eu falei assim, não, agora eu vou fazer. Chega de palhaçada, depois que eu vi a propaganda do Método de Lícia. Falei assim, vou me inscrever nessa Maratona e agora vai dar certo. É, e foi a melhor coisa que eu fiz. Desde que comecei a Maratona, já são 45 dias, estamos na metade da Maratona. Eu já ganhei 35 centímetros a mais de abertura. Tô quase lá, né? Mas ainda temos metade do caminho pela frente. E assim, o excelente de participar é ter uma rede de apoio, ter todas as dúvidas chamadas pela equipe e pela Grazi, todos os dias de descanso, ter o feedback de todas as pessoas que participam. Isso dá um ânimo a mais, né? Porque nenhum resultado vem de dia pro outro. A gente tem que ter persistência, perseverança e foco. E tudo isso, a gente tá conseguindo, mantendo a nossa participação na Maratona. Tem todos os bônus também, que são maravilhosos. E eu tenho só a agradecer a Grazi e a equipe, porque não somente nesse aspecto, mas em todos os outros campos da minha vida, eu tive uma evolução em relação ao meu foco, à minha disciplina e aos meus resultados. Obrigada!